Você não é nada pra mim! Eles sabiam que eles estão vindo! Eles sabiam que eles estão vindo! Eles estão vindo! Eles estavam vindo! Eles estão 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 vindo! Vá! O que é o próximo idiota dessa porra? É um pedaço de merda! É um pedaço de merda. Eu apresentei. É um pedaço de merda. Acorou! Vá. 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 Vamos lá, vamos lá! Eles têm dois olhos para o preço de um. Eu estou matando pra caralho! Eu acabei com você! Eu estou matando pra caralho! 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 Eu estou matando pra caralho!